Turilândia é a cidade que continua avançando, é a cidade do progresso. Turilândia avançando! Mais uma escola digna do governo do estado foi inaugurada em Turilândia, dessa vez na comunidade de Turimirim. Um avanço importante na educação. É o prefeito que também, com essa parceria, trouxe para Turimirim este prédio importante para essa comunidade. A comunidade de Turimirim hoje está de parabéns. As nossas crianças estão de parabéns por estar em uma escola digna, uma escola decente. Os antigos barracões ficaram no passado. Agora é escola de qualidade em todo o município. O município de Turilândia, através do governo Alberto Magno, tem demonstrado esse compromisso com a educação. Não só com a educação, como em todas as áreas do município. Turilândia vira a página e escreve a cada dia uma história nova para contar. E fé e trabalho, Turilândia continua avançando!